E finalmente chegou aquele momento que muita gente aguardava ansiosamente, aquela hora de voltar às ruas para protestar sim, mas também para defender a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, as liberdades individuais, a liberdade de expressão e também para prestar solidariedade ao Clériston, ao Clézão e sua família, vítima, a gente sabe de que, né, pessoal? Esse é o nosso tema principal de hoje, importantíssimo. Quem puder ir, amanhã, Avenida Paulista, tá? Mas antes vamos tratar de dois subtemas aqui rapidinho. O primeiro é o seguinte, o Lula nunca sabe de nada, né? De acordo com o Globo, ele sinalizou aos ministros do STF que não tem mais voto surpresa, como foi o do Jacques Wagner, né, para ajudar ali na aprovação da PEC que limita poderes do STF, os impede de tomar decisões monocráticas que afetem a coletividade. É assim que funciona no mundo livre, né? É só no Brasil que a gente tem essa figura aí meio esquisita. Agora, o que mais causa estranheza não é nem o fato em si, é da possibilidade, não acredito, mas enfim, né, da possibilidade dos ministros do STF terem acreditado que o Lula não sabia de nada. Porque foi isso que ele disse, ele nunca sabe de nada, né? Ó, eu não tava sabendo não dessa movimentação, gente. Nossa senhora, nunca soube disso, ninguém falou comigo. PEC pra limitar poder do STF, nunca ouvi falar. Ainda mais a base votando contra o STF, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, vou cobrar todo mundo porque ninguém me falou nada. O cara assim, ele nunca sabe de nada, terceiriza a culpa de tudo, é impressionante. Mas não, né, gente, o STF sabe que isso é uma tremenda mentira, que ninguém faria nada sem consultar o Lula antes. O que ele tá fazendo ali, ó, essa vez rolou, mas não vai acontecer de novo. É só a gente continuar aqui de mãos dadas. E por que eu digo de mãos dadas? Porque a gente teve algumas declarações recentes, né, tipo, se não fosse o STF, o PT não teria voltado ao poder. Quem disse isso? O Gilmar Mendes. Ele meio que repetiu a dose, né, disse isso de novo. Se o STF não tivesse combatido o lavajatismo, né, o Lula não teria voltado ao poder. Nós defendemos o quê? O quê? O quê? Que é a democracia, né, pessoal? Já falei várias vezes aqui pra vocês. É o seguinte, quando você quer validar algum ato tirânico, né, meio ditatorial, aí você faz o negócio e no final você diz porque é em defesa da democracia. Repitam comigo. Porque é em defesa da democracia. Isso é a esquerda fazendo. A gente, quando fala que tá definindo a democracia, é verdade. Agora, eles não. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas é sempre em defesa da democracia. Aí, ó, tá tudo beleza. Já nós, quando fazemos alguma coisa, pode ser o ato mais nobre que exista, mas como ele partiu daquilo que eles chamam, né, convencionou-se chamar de extrema-direita, né, direita radical, ultradireita, aí não vale. Então, é assim, o melhor que nós fazemos é ruim. O pior que eles fazem é bom. Por quê? Porque o que eles fazem é em defesa da democracia e o que nós fazemos é extremista. Tá? Então, tá aí. Não vou me aprofundar muito falando do Gilmar Mendes, não, que é o seguinte, já fui avisado várias vezes de que o Gilmar Mendes, ele não se importa de você falar que ele é um cara que tem muito poder, porque não se enganem, tá, galera? Ele é o ministro mais poderoso, não é o outro lá, não. O outro faz as coisas. Agora, quem tem mais poder lá dentro, né, de influenciar o ambiente externo e interno, é o Gilmarzão. É ele que é o manda-chuva lá, tá? É o mais poderoso de todos, mas, assim, disparado na frente dos outros. Mas ele não liga, ele não se importa. Se você chegar, ah, o Gilmar é poderoso, o Gilmar fez isso, por quê? Ele tá falando, gente. Qual o problema você chegar e falar assim, ó, o Gilmar Mendes falou isso? Tá lá na matéria. Tem um vídeo dele falando isso. Contanto que você não chegue ofendendo a família dele, né, dizendo, acusando ele, como fizeram, né, o Cajuru fez, de vender sentença, de passar mais tempo em Portugal do que aqui. Se você não fizer essas coisas, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Então, é isso, tá? É isso. Agora, vamos lá, galera. Vamos falar aqui a respeito das manifestações. É importantíssimo que as pessoas entendam que esse é o início de um novo ciclo, tá? O que a gente vai passar a defender, a partir de agora, tem semelhanças, mas o cerne da questão é muito diferente daquilo que a gente defendeu ao longo dos últimos quatro anos. Porque nós não somos mais situação. Nós passamos a ser oposição. Então, não é só o discurso que é diferente. As metas são diferentes simplesmente pela situação mesmo, né? Pelo PT estar no poder. Então, a gente tem que saber controlar as expectativas e também saber o que pedir. Democracia, por que a gente diz que essa manifestação amanhã na Avenida Paulista é em defesa da democracia? Porque a democracia é o voto periódico, né? São os eleitores escolhendo seus representantes através do voto direto e com esses representantes o povo ser soberano. É isso. Aí eu pergunto aqui pra vocês, quantas pessoas já votaram no STF? Eu nunca votei no STF. Então, se você defende a democracia, você está defendendo o Congresso Nacional. Aquelas pessoas que nós elegemos pra nos representar, deputados federais e senadores. E nesse momento a gente sabe que existe ali uma briga de corda ali entre o Congresso Nacional e o STF. Para decidir sobre temas que nos afetam, a gente tem que fazer com que o Congresso Nacional prevaleça. São os legisladores. Então, esse é o motivo pelo qual a gente defende a democracia. Eu disse pra vocês, quando nós defendemos a democracia, a gente usa o termo da maneira correta. A gente quer só que os nossos votos prevaleçam. Como nós não votamos em ministros do STF porque eles não recebem votos e nós votamos pra senador e pra deputado federal, então, é a democracia que tem que prevalecer. Estado Democrático e Direito. Por que a gente vai defender o Estado Democrático e Direito? Todos são iguais perante a lei. Não é isso que diz? O Estado Democrático e Direito? Aí eu pergunto aqui pra vocês. A gente observa isso no Brasil atual, quando o Clériston morre dentro da papuda, um cara que não tinha foro privilegiado foi julgado pela... Nem chegou a ser julgado, aliás, perdão, né? Foi colocado na cadeia preventivamente pelo STF e, apesar de ter vários episódios, crises ali, desmaios, vômitos, passou mal 27 vezes, ou 37 vezes, aliás, dentro da papuda e mesmo assim continuou lá, ao mesmo tempo em que a dama do tráfico amazonense foi condenada a 10 anos por tráfico e anda por aí sem tornozeleira visitando o Ministério. Então, tem algo de errado aí com o Estado Democrático e Direito, porque, obviamente, nem todos são iguais perante a lei. Basta dar esses dois exemplos aqui. Por que a gente luta por nossas liberdades individuais? O Ministério da Saúde, por exemplo, quer obrigar as crianças a tomarem a picada do xinguilingue. Isso é liberdade? Você obrigar uma pessoa, enquanto o resto do mundo já partiu para outro lado, muitos, inclusive, proibindo o uso para determinadas faixas etárias, não existe mais nenhum país do mundo livre que obrigue pessoa nenhuma a tomar isso aí, e o Ministério da Saúde quer obrigar crianças a fazê-lo, isso aí atenta contra nossas liberdades individuais. Isso deveria ser uma escolha dos pais da criança e não do Estado. Eu estou dando exemplos de tudo aquilo que a gente está defendendo aqui. Tá, pessoal? A liberdade de expressão querem regular a internet. Por que eles querem regular a internet, pessoal? Porque a partir do momento que as redes sociais são reguladas, o monopólio da verdade, que quase nunca é verdade, não é só uma maneira de você expor a situação, volta a pertencer ao mesmo grupo que dominou as narrativas com esse monopólio por décadas, desde o fim do regime militar. O que a Globo falava era verdade. Se fulano de tal superpoderoso político falava, era verdade. Se a imprensa tradicional falava, então era indiscutível. Eu sempre falo aqui com vocês. Eu, que sou um jovem nascido nos anos 70, cresci ali nos anos 80, comecei a entender as coisas com mais clareza a partir dos anos 90, nada era verdade no Brasil antes que a Globo anunciasse. Ou o jornal O Globo, ou o jornal nacional, ou o jornal O Globo, o Bom Dia Brasil. Eu estou falando aqui numa época pré-internet. Se não saísse na Globo, não era verdade ainda. Agora, a partir do momento que a Globo falava, beleza, então é isso aí. hoje, com a internet, eles perderam esse monopólio. A coisa é muito rápida. Então, a única maneira que eles têm de restabelecer isso aí, esse monopólio da verdade, que na prática é o monopólio das narrativas, é regulando as redes sociais. E isso ataca o quê? A nossa liberdade de expressão. Então, é tudo isso que a gente vai defender amanhã na Paulista. Ed, você vai? Não, pessoal, porque a passagem está a 5 mil reais. Ponte Aérea para São Paulo, 5 mil reais. E para ir de ônibus complica muito a minha vida, porque eu tenho responsabilidades aqui no Rio de Janeiro, eu vou ter que gastar uma grana. Por exemplo, eu tenho meus cachorros, eu não tenho ninguém para ficar aqui com os meus cachorros. Para completar, se isso não fosse suficiente, minha mãezinha está aqui passando um mês comigo e está indo embora amanhã. Então, não teria de maneira alguma como eu ir para São Paulo. Mas, vai ser com dor no coração, que eu não vou. Então, pessoal, se você pode, você que está aí assistindo esse vídeo, se você pode comparecer, eu sei que a gente tem um histórico sofrido. Eu sei que a gente foi às ruas no 7 de setembro de 2021 e no 7 de setembro de 2022, duas datas históricas, são as mais marcantes de todas, e a gente não obteve os resultados que a gente esperava. Eu sei que a gente ficou em frente aos quartéis durante meses e o resultado foi extremamente decepcionante, mas a gente não tem o direito de desistir. Porque o não a gente já tem. Se a gente desiste, pessoal, a gente nunca vai virar esse jogo. Então, o resultado é filho da tentativa. E a nossa obrigação é tentar. Eu prometo a vocês, a próxima manifestação que a gente tiver, eu vou fazer tudo possível, eu vou me planejar com antecedência para poder comparecer à Avenida Paulista. e eu que acredito, sou uma pessoa que sempre acreditou, sempre defendeu isso, que as manifestações deveriam se concentrar em poucos lugares. As principais manifestações. O povo vai às ruas onde quiser, claro, mas os políticos, por exemplo, os influenciadores que têm um pouco mais de alcance, essas pessoas mais conhecidas que são os puxadores, eu sempre disse isso, e muita gente discordava de mim, que essas pessoas todas deveriam se concentrar em um único lugar. Eu acredito que nesse novo ciclo a gente deve escolher a Avenida Paulista, e eu estou falando isso em detrimento do meu interesse pessoal, porque para mim era muito mais fácil dizer que o palco ideal seria o Rio de Janeiro, você não teria que me deslocar, mas não, eu vou ter que me deslocar até a Avenida Paulista. Então é isso, galera, por favor, se você é de São Paulo ou está em São Paulo, tem disponibilidade, não tem nenhum outro compromisso importante, vai lá, vai estar o Gustavo Gaia, vai estar o Nicolas Ferreira, vai estar o Ricardo Salles, vai estar a Bia Kicis, todos esses parlamentares que nunca descansaram nessa luta tão árdua contra o sistema, vão estar lá. Então eu acho que eles merecem. Por mais que vocês discordem de atitude A ou atitude B de determinado deputado, de determinado senador ou senadora, não é o momento da gente externar isso. É hora de juntar todo mundo em torno de um objetivo em comum que seja salvar a democracia desse país e nesse caso, galera, como eu expliquei aqui, é a democracia de verdade. É a soberania do povo através do voto direto e não a ditadura de quem nunca recebeu um voto. Um forte abraço e a gente se vê por aí.